Charles, ele começou muito, muito jovem a se interessar por religião, por estudar a Bíblia. Ele achava que nas escrituras era possível encontrar a data para o fim do mundo. Sempre, todo final de século, as pessoas começam a pensar sobre essa possibilidade do fim do mundo chegar. Ficou muito isso agora, perto de dois mil, hein? E naquela época, os religiosos daquela época, Charles Russo, os adventistas, eles achavam que iria iniciar o milênio, os mil anos do governo de Cristo. Eles estavam muito enganados, mas era só nisso que eles pensavam. E eles também achavam que quando chegasse o final dos tempos, os fiéis seriam levados para o céu. Seriam arrebatados para as nuvens, para se encontrar com Cristo e então se tornariam herdeiros e governantes no céu. Charles Russo também, seus associados também criam na mesma coisa. Bom, Charles Russo, ele criou a revista A Sentinela. Até hoje existe a revista A Sentinela, uma das revistas religiosas mais antigas e mais distribuídas em todo o mundo, a revista das Testemunhas de Jeová. E a gráfica, a Watchtower, a organização da Torre de Vigia, que era praticamente uma gráfica naquela época, ela tornou-se uma entidade multinacional, com filiais em vários países. E, nossa, muitas publicações foram criadas, foram impressas e foram distribuídas ao redor do mundo com os ensinos de Charles Russo. Charles Russo, Daniel, ele morreu em 1916. Ele havia profetizado que o tempo do fim, quer dizer, os últimos dias do mundo, haviam começado em 1874. E que, 40 anos depois, 40 anos era o prazo final que a humanidade tinha. Ele chamava de o curto período de tempo e daria exatamente em 1914. Então, ele pregava que, em 1914, iria iniciar o milênio, que até lá o mundo já tinha acabado, as instituições do mundo já teriam sido derrubadas. e ele também pregava o fim de todas as religiões. Olha só. Mas não a religião dele, né? Ele morreu em 1916, porque, em 1914, o fim que ele pregou não veio. E ele foi muito ridicularizado, ele foi chamado de falso profeta. E as testemunhas de Jevá também, né? Que pregavam de casa em casa, distribuíam publicações aos milhares, incentivavam as pessoas para olharem para 1914. Então, eles pregavam muito que o fim viria em 1914. E como é que eles lidam com isso hoje, Osmanito? De não ter acabado o mundo mesmo? Como é que eles explicam? Eles, simplesmente, mudam a história. Não é? Tem um livro muito interessante, um livro chamado 1984. Ele fala exatamente sobre isso, que as pessoas que dominam, eles nunca assumem que erraram. Exato. Do Orwell. 1984. Eu tenho ele aqui, é um ótimo livro. Inclusive, aconselho todos a lerem, se vocês ainda não lerem. Estou lendo ele agora, olha só. Coincidência. Exatamente. E hoje, as testemunhas de Jevá apenas dizem que eles erraram a previsão, mas não erraram a data. Então, quer dizer, em pelo menos alguma coisa, eles estavam certos. E as testemunhas de Jevá, até hoje, elas acham que 1914 foi um ano crucial para a história humana. E passaram a ensinar depois que 1914 foi o ano em que Jesus foi entronizado como rei no céu e a Terra começou a passar por uma época de grandes mudanças. Começou a primeira grande guerra mundial e o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, agora, eles acham que 1914, até os nossos dias, é o tempo do fim. E não aquela época, né? De 40 anos, de 1974 a 1914. Deram um jeitinho aí. Deram um jeitinho. Eles modificaram a história, né? Como no livro do Orwell. Os dominantes, eles mudam a história. Eles organizam as coisas e continuam a dominar, né? Mas só que, se uma testemunha de Jevá esperta, ela procura publicações antigas das testemunhas de Jevá, elas vão encontrar tudo isso que eu estou falando. Tem nas publicações antigas. E hoje é muito fácil de você encontrar na internet. Mas eu, por exemplo, quando eu era ancião, eu não sabia. Eu não sabia disso. Eu não conhecia o passado dessa organização. Porque naquela época nós não tínhamos internet. informação era algo muito difícil de se obter. Livros, filmes, documentários, não tinham. Eram inexistentes. Como você ia fazer uma pesquisa sobre o passado da organização das testemunhas de Jevá em uma biblioteca pública? Ou através daqueles meios rudimentares que a gente tinha, né? No início da internet. Mas, com o advento da internet, as informações começaram a se multiplicar de uma maneira incrível. E hoje é muito fácil, né? Porque um jovem, lá de dentro da organização, um jovem, com um celular, dentro do seu quarto, ele pode acessar toda a informação que ele precisa. Então, hoje, ninguém vai ser enganado assim. É só se quiser mesmo, né? Tchau, 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 tchau.